Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo que eu acho que é uma coisa assim que quando as pessoas estão fazendo projetos que 10 entre 10 eu acho, querem uma porta pivotante na entrada da sua casa. Mas, antes de ir para o vídeo, vou fazer um pedido para você que é novo por aqui, já se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações ativado para que você possa receber a notificação dos vídeos quando eles saírem em primeira mão. Gente, quando a gente está compondo a fachada de uma casa ou até anteriormente a isso, até na hora do briefing ali, na hora que você está entrevistando o cliente, eles sempre reforçam isso. Ah, eu quero aquela porta bem grande na entrada da minha casa. Em geral, eles estão falando das portas pivotantes, que são aquelas portas mais largas, aquelas portas mais decorativas. Geralmente, elas têm alguns desenhos também bem modernos e bem bonitos e sim, elas compõem com o desenho da fachada da casa. E, como tudo na vida, existem as vantagens e as desvantagens. Ela, você consegue fazer ela com vãos grandes porque o apoio dela não é nas dobradiças e sim no chão, né? Que, no caso, é o pivô, que é a ferragem que é presa no chão e no teto. E aí, através dessa ferragem que é presa embaixo e em cima, que fica um pouco afastada do começo ou do final do vão ali, né? Essa porta é presa e ela gira. Por causa desse afastamento que ela tem, esse vão, então... Então, vamos supor que você deixou aí previsto na sua casa um vão de 1,20m. Em geral, essa passagem que você vai ter livre vai ser de 1,10m. Então, por isso, não é recomendável portas pivotantes menores do que 80cm. Eu, particularmente, aconselharia menores do que 90cm, para que você tenha um vão de passagem de pelo menos 80cm. Até porque, geralmente, a gente usa esse tipo de porta como entrada da casa. Então, eu acho que não fica muito legal essa passagem tão estreita assim. Para isso, então, né? Ela pode ser também com cachilho, pode ser sem cachilho, mas é importante que ela tenha como se fosse um rebaixozinho ali na parte da porta... Desculpa, na parte do vão, aonde faz o encaixe da porta quando ela fecha, para que ela vede melhor. Porque essa é uma desvantagem da porta pivotante. Ela deixa vazar o som, né? Então, é lógico que existem outras formas de você estar vedando, mas se você busca um conforto acústico e um conforto térmico, você precisa também observar isso e o que você precisa fazer para que você tenha uma vedação melhor. Vou aproveitar e vou fazer um gancho aqui. Se você quiser um vídeo sobre vedações de portas para melhorar o conforto térmico e o acústico, comenta aqui que eu preparo um vídeo para você aqui no canal. Essa porta pivotante, ela pode ser de diversos materiais. Mas as mais comuns que a gente vê são as em madeira, né? Então, com aqueles frisos trabalhados ou, enfim, com o desenho que compõe com o seu projeto. E também elas podem ser de ACM, metal, em vidro, sempre lógico, adequado com o seu projeto, né? Então, assim, eu acho que ela fica perfeita, perfeita também com os ripados, que foi tema do nosso vídeo anterior. Então, se você não viu esse vídeo, aproveita e terminou de assistir esse, você já assiste o de ripados, que também é um bom recurso que nós temos, né? Nos projetos para poder aliar a parte de marcenaria com a parte de arquitetura já servindo como um efeito decorativo no seu ambiente. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa do seu fone. E lembre-se, você pode ter a casa do seu fone.